Tu viu essa tal resenha que viralizou do ferro que caiu na cabeça do véi? Eu vi, João. O véio foi vítima de uma tocaia danada. Se ele é o dono da oficina, ele deve ter demitido todo mundo. Olha aí, João. Esse que tá indo pegar o ferro é o infiteto carnisseiro que arquitetou todo o plano. E pra que molesta ele ia bolar um plano desse, Chicó? Não sei. Só sei que ele tava com a raiva da gota do pobre do véi. Olha o que ele fez. Vixe Maria, uma porrada dessa desentortou até a Joanete do coitado. E os dedinhos ficaram mais achatados que a vaiana de gordo. Pois é, mas isso era só o início do plano. A maldade dele tava só começando. Enquanto o véio gemia de dor, branco, mais branco que perna de freira, o infiteto levantou o ferro de novo e olha o que aconteceu. Vixe, agora abriu a moleira do véi, Chicó. Parecia que eu tava vendo um episódio de Chaves. O safado ainda apareceu no final pra frescar com o pobre do véi que tava mais tonto que tasmania de ressaca. Deixe seu like e se inscreva no canal, compartilhe com a galera e nos sigam no Instagram.